As novas emoções da dramaturgia da Record TV. Os tempos mudaram, os conflitos nem tanto. Hoje, 9 da noite, estreia em Todas as Garotas em Mim. A sua nova série. Não vai perder, hein? Nas redes sociais eu sou a garota perfeita. Mas na vida real eu tenho problemas, como qualquer um. Seguidores, status, fama. É preciso manter as aparências. Mas como manter a aparência diante de mim mesmo? Não me leve a mal. Eu sou uma garota super legal. E quem não erra, que atire a primeira pedra. O problema não é errar. E sim, nunca se acertar. E eu não nasci pra ser mais uma na multidão. E sim, pra ser diferente e fazer a diferença. Por isso, eu e todas as garotas em mim temos muito pra te contar. Hoje, 9 da noite, estreia Todas as Garotas em Mim. A nova série da Record TV. Muito, 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 muito bom. Você pode assistir com a família inteira. Uma novela que vai dar o que falar. Tem de tudo nessa novela. Tá muito legal, hein? Estreia que vai bombar, eu tenho certeza.